Ô rapaziada, aí ó, as tainha aí de hoje aí ó, saiu quatro tainha muito bonita, duas paratezinha, mas o negócio foi bom hein, o negócio foi muito gostoso, foi bom amor? Foi ótimo, tá com vontade de ir amanhã de novo? Vamos, vamos levar a Bela? Falou rapaziada, tá aí ó, mais uma pescariazinha aí, graças a Deus abençoada.